Vamos receber de alguém no nosso programa. Bem-vindo! Muito obrigado, bom dia. Eu sabia que bom dia a TocoTV, bom dia a Cameramanes, bom dia a senhora. Olha só! Olha quem está aqui no nome de senhora. Senhora, você é vindo, né? Brincadeira, querido, nosso youtuber. Você é bem disposto? Bem, bem, bem disposto. Como é que está a andar? Está a andar, graças a Deus. Está a andar, está a andar. Amor, Cristo, eu estou com grandes olhos atrás, que já me viu. A professora Zalbera está a andar. Desde já, mandar um forte abraço para o Dr. Dalongue, que tomou o meu ouvido. E o meu grande amigo, o Beto, que neste momento está na Austrália, onde está agenciado em Don Lido. E a Pobre's Record, a casa que produz as músicas de Don Lido. Não é? Suas letras, de quem fala? Falo mais e mais da sociedade. Falo mais da intervenção social, assim como também é o homem. O que seria do Homem Sem Amor? Mãe, eu vou vir agora que a minha produção coloque a visão no ponto, não é? A música de John Lido. Vamos já estirar pelo exposição e botar. Mãe, eu vou vir agora que a minha produção coloque a visão no ponto, não é? Mãe, eu vou vir agora que a minha produção coloque a visão no ponto, não é? Mãe, eu vou vir agora que a minha produção coloque a visão no ponto, não é? E deixou Minha Belimane Alheci Ele amaniza Camagüero E deixou Minha E chicha E afat E afat E afat E afat Você é um homem que gosta de mim Você é um homem que gosta de mim Eu odeia para eu Eu odeia para você Amém. 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 Graças a Deus e agradecer também até a TV, a Top TV, que está rodando o vídeo. Isso é muito forte para mim também. Me dá mais vontade de ver agora. Dizem que próximo mês também estou a preparar o segundo vídeo. Porque este é o segundo, como o primeiro que mantém o sucesso. E este é tão bonito, assim, tão bonito. É, realmente. Quem ainda não viu, não teve a oportunidade para ver o vídeo, eu vou ver mesmo que assista tudo. A primeira vez comemos no século, nós recebemos notícia comemos. Eu fiquei assim, vamos ver a lhe ouvida primeiro, depois continuamos. Um gás de poílio, um gás de chunga, mente, não me aponte o dedo, não é? E também não me insulto por eu ser diferente. É melhor amar-me assim mesmo, que Deus fez as pessoas diferentes. Nós somos todos iguais, podemos ser diferentes. Ser diferente é apenas por uma cor de pele, mas somos todos iguais. Então é importante amar o próximo, eu acredito essa música. Bem-vindo ao terceiro bloco do programa Sou Alegria para esta edição, não é? A terceira festa da semana. E com este belíssimo som aqui vamos continuar um pouco com a nossa convidada, o John Lino. Ele que traz um vídeo, não é? Uma mensagem muito bonita a todos, não é? É, 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 dizer que o Rick já está disponível também no YouTube, para quem ainda não tem a oportunidade de ver, que são aqui mesmo, a Dock TV, pode também entrar no YouTube, escrever o John Lino, John Lino e a Fana, e lá, logo aparece. E a próxima música que vai cantar? A próxima música já é um estilo meio diferente, o Afropop, essa foi a ideia do meu produtor, que disse, não, tenta lá fazer uma outra coisa, só para preparar mais trabalho, então faz lá outra coisa, então vamos ouvir o Botelevar em Iambano, o Afropop, com a produção dele e na participação. Por que levar em Iambano? Porque... Porque nesse... Não. Então, porque ele está fugindo, parece que era de boa gente, na minha inteira. A ideia foi... De boa gente. A ideia foi, tipo, a maioria dos músicos que fazem esse tipo de estilo, eles prometem mais levar a pessoa para Dubai, Miami, onde é muito longe. Onde muitos também dizem, vamos chegar a levar essas pessoas amadas, então é melhor prometer em Iambano que é muito assim. É bem verdinho, é muito bonito. Muito bonito. Olha, Iambano tem umas dunas, hum, muito lindas mesmo. É. 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 Tem muitas praias lindas. Eu não sabia que é rico. É. É. Muito bom. Muito rico mesmo. Nós não precisamos ir a Dubai. Mas me leva a Dubai também, porque Iambano já conheço. Não, mas posso levar a pessoa. Iambano eu já conheço, não é? Leva-me. Não. Leva-me também a Dubai. Ah, lá é longe lá. Não falamos inglês lá. Então as coisas vão ficar meio assim, é verdade. Não é? Ok. Então, esta música, eu vou te falar em Iambano. É. Eu vou te falar em Iambano. Essa música que ainda estou... Eu e o Dorota e o meu grande homem o Pedro. Ainda estamos na conversa se vão fazer o próximo vídeo. Será desta música ou de uma outra música que eu vou cantar hoje. Ainda estamos naquela coisa. Ainda estamos para decidir qual é o próximo vídeo. Mas em breve, em breve é o novo vídeo. Ainda não se sabe se é esta música ou a música que eu vou cantar hoje. Eu também. Mas agora deixe uma mensagem para os teus pais também cada dia. Os pais, seguidores, aqueles que é primeiro o trabalho que é ali. Aqueles que invadem toda hora as suas contas no Instagram. Exatamente. Daqueles que já estão aqui, já estão subindo mensagens. E dizendo que o John Dino está forte. Está forte e está pronto para trabalhar. Para dar boa música, bons vídeos. Porque agora tenho a sorte meu de agradecer o meu momento. Porque eu não sei que, logo que veio, se não, melhor apostar no... Não vou prometer muito mais tempo para começar. Então o resto vamos ver. Um forte abraço para ele. E ao Govas, o meu produtor, que ele está sempre a chamar. Vamos lá trabalhar, vamos trabalhar. Porque agora também estou no estúdio e a preparar o novo vídeo. E é o Dakota que toda hora está aí a apoiar-me nas câmeras. E muito obrigado. Tá certo. Obrigada a nós pela tua presença aqui no Instagram. A sua alegria. Volto mais vezes. Aliás, eu costumo dizer, volto sempre. Sempre. Tivemos uma novidade. Deixa eu perguntar o número para hoje, que é 8, 4, 55, 74, 9, 6... Já está a passar, não é? No Ronda perde a sua televisão. Mas não. É claro que nós entendemos que é ansiedade também agora. Ter as coisas perfeitas é bom. Mas obrigada pela presença, não é? Mais uma vez. E vou sempre. Vamos agora, assim, seguir para a música. Com John Lino. E o tema. Vou trovar a minha malha. Queira de bom dia. Uma vez uma ice. Guiné. É cada uma, semana... Cosa de bom dia. É tipo uma, numa... E ela será... Pra que amar, pra que amar, pra que amar Te lemas Vou te levar, prende em bande Eu e tu, vamos casar Vamos brincar e passear Vamos visitar a minha bola e combate E tu vai chamar de fã novasais E nos trabalha, vamos ter novos sites Vais comer tudo o que precisar Ajudar a minha mão a cultivar Seres todos bem e tu vai sopar Da casa também tu vais conseguir Baby, I love you E eu vou chamar de fã novasais Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor